Música Abençoe a tua igreja, Santo Espírito Quando o Santo vem consome o que não é teu Vem sobre nós Santo Espírito, amém Vem sobre nós Santo Espírito, amém Vem, Senhor! Vem, Senhor! Tu és feio que interno ouço Sopras com poder Enche as ruas com tua salvação E o perfeito amor Vem sobre nós Vem, Senhor! Santo Espírito, amém Vem sobre nós Santo Espírito, amém Traz o teu querer Teu governo em nossos corações Pai, queremos ver Tua paz em nós Tua paz em nós esplandecer Tu és meu fim perdooso Sopras com o que não é teu amor Enche as ruas com a salvação E o perfeito amor Vem sobre nós Vem, Senhor! Vem, Senhor! Vem, Senhor! Vem, Senhor! Vem, Senhor! Vem, Senhor! Santo Espírito, amém Traz o teu querer Eu vou viver em nossos corações Pai, queremos ver Tua paz em nós esplantecer Traz o teu querer Eu vou viver em nossos corações Pai, queremos ver Tua paz em nós esplantecer Quem está entre nós Sustentar, caminhar Vem reinar-me, Senhor Com poder Transformar Despertar Traz o teu querer Eu vou viver em nossos corações Pai, queremos ver Tua paz em nós esplantecer Traz o teu querer Eu vou viver em nossos corações Pai, queremos ver Tua paz em nós esplantecer Tua paz em nós esplantecer Tua paz em nós esplantecer Tua paz em nós esplantecer